Pois o amor não se encontra, nem se perece O amor se canta, de trás da luz Eu quero conhecer Jesus Quanto quero mais conhecer o Senhor? Eu quero conhecer Jesus Interachado Interachado Eu quero conhecer Jesus Eu quero... Eu quero conhecer Jesus Vamos lá, galera! Nós queremos conhecer mais, Senhor! Eu quero conhecer Jesus 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 E me dá-lhe, e me dá-lhe Aleluia! Aleluia! Tu é o meu coração, Senhor! Tu é o meu coração, Senhor! Aleluia! 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 Um beijo, hein? Daqui a pouco um beijo, vai! Todo mundo um beijo! Glória! Agora 1,2,3 Yeshua! Yeshua 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 E chuá E chuúá Meu amado é o mais belo é Milhares, milhares, meu amado é o mais belo Milhares, milhares, meu amado é o mais belo Entre milhares, milhares Glória! A luz é bom! Glória! Há dois mil anos atrás Dois mil anos atrás o evangelho de Mastempo vai dizer que uma vida Deu a luz a Jesus Cristo e o nome dele será Emmanuel Que quer dizer o Deus conosco Faça-se o tempo, pessoas vão contra ele Costem em seu osso, o xingam, o humilham Falo você não é ninguém, você é simplesmente mais um louco Pegam ele, prendem Jesus Cristo de Nazaré Agora ele está sangrando, agora chicotes estressalharam suas costas Uma coroa de espírito foi posta em sua cabeça